E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vinda a mais um gameplay de DayZ Então ajuste a pontua aí na melhor posição e confere aí essa jogatinha A gente já tá numa área já perigosa aí É que esse container veio fazer aí Se tiver camping ali Tá na escada de baixo ali Naquela escada do meio Tá na escada de baixo Olha aqui um pedro Perto de certo A onda tá começando Um pedrozinho, né? Esquece É nada de bom aí E aí É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? O que era isso? Tem cara aí no bombeiro. Aqui de trás? É. Fechou as portas. Se tiver nego lá melhor ainda que... Nossa, panhada neles, véi. Dá um tempo aqui e a gente vai lá no posto depois. Foi. A casa verde. Vai, 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 vai. Vamos. Partiu. Tava dando uma olhada aqui. O servidor tá transbordando. O caso aí a esquerda também é esse. Tá ligado. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Volta, volta, volta. Nossa, aqui, véi. Tá onde? Tá onde? Nossa, tá onde ele, véi? Matei, matei. Tava onde? Tava onde? Ali, ó. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Aonde? Aonde? Aqui atrás da moita, ali no teu lado. Tô correndo até ele. Acondeu. Tá subindo, tá subindo. Fica parado, fica parado. Tô vendo, tô vendo. Nossa, zumbi, véi. Tá correndo, tá correndo. Nossa, zumbi também bateu. Já foi. Dá uma, vagabundo. Pega as coisas dele. Mas eu acertei um monte de tiro nele, cara. Zumbi, 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 não caiu. Dá um cover, dá um cover. Ele tem. Ele tá com... Ah, arruinou a scope, véi. O que é? Arruinou a scope. Aquela scope que... Aquela hunting? Sim. Ele tava com o incesto, véi. Vê rápido, vê rápido. O que ele tem aí? Já vou gravar o pé. Deve tá saindo. Vamos cair fora. Peraí, deixa eu dar... Ele tá dando. Que arneste que ele tem? É o incesto que ele tá... Aí tá boa? Tá boa, não. Vambora. Ah, arruinou a... Foi, foi, foi. Nossa, véi. Que susto, véi. Só vi os pipocos. Isso. Tirei nele e não morreu. Só correndo, vagabundo. Comecei a correr atrás dele. O zumbi veio atrás e me bateu. Nossa, só vi os pipocos, véi. Com medo de ser... Nossa, véi. A mira arruinou toda, véi. Os demais a gente já tem que alimentar. Cara, viu? O cara veio deitado e nem deu pra ver. Só viu porque ele levantou e tava te mirando. Escutei o escuro e fui ver. Agora eu não chego aqui. Matinho, eu quero ver o que arruinou meu. Ele chegou a te atingir? Sim, 3, 4, 3. É que eu tava correndo atrás do cara com a mira, sabe? Nossa, véi. Tu falou corre, corre. Eu corri bem louco e não sabia pra onde que eu ia, véi. Nossa, não ganhou nada. Ainda bem. Ele tá precisando de algum medicamento ou não? Não, não. Vou embora. Ele toma e lhe atira o bicho é ruim, viu, véi. Mesmo camperando, parado ali, empregado no chão. Mas, nossa, eu não sei. Opa, opa. Tem nada. Corre, malandro. Vamos. Corre, truta. Corre, truta. Vai lá pro porto. Essa bag branca aí. E acho que lá do outro tá correndo. Nossa, decimcou. Tava aqui depois do muro. Tá aberto. Deixa as portas aí. Sai aqui. Nossa, decimcou. Nossa, decimcou. Partiu? Tá onde? Tô aqui na... Perto. Pô, eu tô já. Então, decimcou. Eu fui parar lá na... Dentro de novo. Nossa, tiro. Corre, corre. Foi da onde? Tocou. Aqui do... Lá do outro lado. Ai, me acertou. Já acertou? Lá do outro lado. No guincho, no guincho. Sim, acertou. Lá do guincho. Corre, vai pra técnica que eu tô escondido aqui na moita. Nossa. Entrei no prédio. Tem que ir pro prédio. Lá no prédio do... Onde a gente fica? É. Esse branco que eu estava. Esse ele tava aqui no bundácido. Cuidado. Tá lá no outro lado. Ou nesse lado aqui, esse do bundácido. Parece que tá do outro lado. Essa vista aí. Tá onde? Tô aqui... Bem no cantinho, velho. Eu corri e me abriguei aqui. Tô vendo... Nossa. De onde veio isso? Não deu pra ver. Atrás da gente aí. Tô de... Tô focado lá do outro lado. Teve muito dano? Tô aqui do lado da Tec, aqui, escondido no arbusto. Vai correr pra cá? Não. O cara não acertou, se pode se tira. Quer dizer... Acertar, acho que acertou só. Olha. Não deu nada. Tô correndo. Pra cá? Sim. Tá. Ó, o cara que tá atirando. Tira em mim, velho. Socorro. O cara parece que tá em cima da Tec, velho. Atirou em mim, velho. Chegou aqui já? Tô aqui... Tô aqui na porta. O cara parece que tá... Alguém abriu a porta. Abriu a porta, abriu. Oi? Tá aqui embaixo. Não se mexe. Pode ser aí em cima, velho. Cuidado. Cuidado, velho. Pode ser aí em cima, hein. Aqui. Aonde? Tira, 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 tira. Aonde? Tá aqui embaixo, aqui embaixo. O que perdeu as balas? Acabou as balas? Caraca, velho. Sim. Carrega, hein. Vai, 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 vai. Corra, maluco. Corra, maluco. Cuidado. Vou descer, hein. Vou descer. Vou descer correndo pra pegar ele, hein. Vai. Tem mais um aqui na esquerda, aqui fora. Tirado. Você carregou? Sim, sim, sim. Tu viu a arma? Não, eu vi. Eu já tava de quino. Ó, tá tirando em um. Tá carregando? Eu carreguei. Ó, tá aqui na esquerda. Tá tirando em massa, parece. Tá subindo. Abriu a porta? Cuidado pra não me acertar, hein. Vai descer bem pra tirar. Fica aí, não desça, não. Cuidado. Vai. O cara tá aqui. Tá pelado ou tem arma? Tem. O cara tá de hack, velho. O cara tá de hack. Ele tá de good mod, velho. O cara simplesmente não morre, velho. Acertei todos os tiros nele e o cara não morre. Cuidado aí. Tente matar ele aí. Cuidado aí pra você não morrer, velho. Qualquer coisa cai fora aí que o cara tá de hack. minimum ever. Mas depois... Afendim... O cara tinhou. Ну... Que eu acho. O cara... Que tá de... Tinhou. Obrigado.